E tô começando mais um vídeo de atualizações aqui de Sanctuary Awakening, vamos conferir as novidades do que tivemos, do que temos, né, nessa semana, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nain, Sanctuary Awakening, doido pra dormir nesse friozinho, não, mas a gente tem que acordar pra trazer essa atualização aí pra vocês, pra começar temos aí o Banner, né, Gestalt e Comandante Pandora, por enquanto eles ainda vão ser exclusivos de Banner, tá certo? Ninguém vai juntar apoio de vocações após o encerramento desse Banner, tá beleza? Gestalt é aquele skip, como você já sabe, Comandante Pandora, aquela, uma das melhores personagens do jogo, oportunidade de juntar alguns fragmentos pra quem ainda não tem eles, beleza? Ou alguns upskill, fechou? É, esqueça de comentários, qualquer coisa, é só pesquisar aí no canal que tem vários vídeos sobre os dois aí, beleza? Revelação de visual ontem nos comentários, a galera falou que esse visual já tinha vindo, né, no evento dos bonequinhos e voltou o evento dos bonequinhos, só que agora eu não percebi como assim ele vinha no evento dos bonequinhos dos Matrioscas, que tá outro nome aqui, porque eu normalmente faço todos os eventos, velho, é pra eu ter esse benevolência visual também, mas enfim, tá aí também agora, de forma peito ruim, a skin do Ogseus, Temos aí a Amazona Misteriosa, esse Amazona, não, Amazona Matrioska, é o Matrioska, que o nome que tá diferente, se não me engano, evento peito ruim, teremos aí o Cavaleiro B, Pegas o Lost Canvas, vou mostrar pra vocês nesse vídeo como pegar ele, e também o novo Cosmo, que é um Cosmo em um azul, temos o Segredo de Famí, com o tema aí do Ayakos, né, pra quem quiser fechar aí o Ayakos, Temos também a Máquina Gato de Flores da Vontade e a Benção de Gêmeos, que não vai entrar hoje, né, a Benção de Gêmeos vai entrar dia 21, que vai ser no sábado, então no sábado teremos aquele eventinho de aniversário, de ganhar algumas recompensas só pro lugar, de alguns diamantes, comprar uma gema por 50 gemas e por aí vai. E essas aí foram as novidades, tá, inicialmente, então temos aqui 200 diamantes por atualização, teremos também a partir de meio dia a Loja Estrela, se você tá vendo esse vídeo antes de meio dia e não resgatou aqui as suas recompensas, fica à vontade, então teremos aí o Chakra de Capacete Yoga Dourado, que quem vai querer pegar a Sasha? Mais uma cópia aí, uma boa oportunidade, que é um dos melhores combos com a Sasha, mais 20 fragmentos e vamos conferir a próxima rotação aqui da Loja Estrela a partir de meio dia. Falando aí no mercado, né, sempre aquele lembrei que se você for comprar alguma coisa aí no game, não esqueça de conferir a Loja VIP, primeiro comentário, ó, primeiro parágrafo na descrição da Loja VIP, que é uma outra loja externa com ofertas diferenciadas aí também pra vocês, então dá uma colada lá pra ver se tem alguma coisa, né, diferente aí, interessante pra vocês, que até mesmo você comprando lá, tem como você ajudar os criadores de conteúdo que fazem parceria com a GT e você escolhendo um neizinho aqui, você vai ajudar o canal, fechou? Então é isso, é, aqui o que eu vi só de destaque mesmo é o Sérgio do Ayakos e também a Pedra Misteriosa para fazer o evento do Ayakos e é isso, que eu achava misteriosa. Mas nada mais, assim, os restantes aqui são itens bem genéricos, só dei uma olhada bem rápida aí, mas eu não vi nada em especial, tá certo? Continuando aqui, teremos a adição, né, tivemos a adição do classe B, o tema de Pegasus, cadê aqui? O tema tá aqui, beleza? Beleza? Dá pra você brincar com ele indo em I para adquirir, não, é comentários, guia e provação. Você clicando aqui, você vai ter naquela mecânica de provação de você jogando com ele só pra ver suas animações e tal, tá? E pretando os botzinhos aí, uma coisa bem paia, mas dá pra você, até você pegar ele, dá pra você brincar desta vibe, fechou? Indo agora em festa, vamos aqui em festa. Temos, então, aqui a chave misteriosa, você tem duas grátis. Eu não sei quais são as peças do Ayakos, que eu ainda não tenho, ele é o único CR que tá pendente aqui pra mim. Então, vou escolher a asa, né, que é a mais cara, faltar asa, sombreira e braço. Deixa eu, então, tentar aqui as minhas duas grátis, que eu vou falar pra vocês qual que é os meus planos. Eu nem sei quantas chaves que eu tenho. Nada. Ó, daria pra eu pegar uma peça completa aqui do Ayakos, mas o que que eu vou fazer? Eu não vou pegar uma peça do Ayakos, porque até mesmo falta três pecinhas ainda, Então, sempre vai ter aquela complicação de ficar faltando duas, quando falta uma, demora muito mais pra ir na loja. Então, é isso, eu não vou pegar o Ayakos, vou juntar as cinco chaves que eles vão dar aqui pra mim, pra garantir até mesmo a próxima vez, que com duas a gente já garante uma, né, vou ficar com três, então conseguiria uma garantida. Mas eu acho que tem grandes chances do farol chegar semana que vem, só especulação, ou daqui duas semanas. Eu vou esperar o farol chegar, porque chegando o farol, eu vou começar a atualizar a loja aí, tava atualizando duas vezes, vou ver se com o farol atualiza umas quatro vezes. Vai ficar muito mais fácil vir o Ayakos pra mim atualizando esse tanto de vezes, e ainda podendo vir peças do farol. E é isso. Tá, então essa aí é a minha estratégia, vou juntar, não vou gastar, por causa que já tá próximo aí de chegar o farol. Eles demoraram muito lançar o Segredo de Pamir também, e se eles lançarem novamente o Segredo de Pamir com o tema do Ayakos, talvez eu já tenha aí algumas peças dele. Então vamos pegar aqui, né, lembrando que esse evento aqui, se você resgata um desse baú diariamente, aqui uma vez só, veio sempre o buquê pra mim. Resetou aqui, não resetou não, né, tá continuando em desmissões. Segredo de Pamir, então a gente pega aí uma chave diariamente, né, são cinco dias, então são cinco chaves que nós pegamos, mais outro cálculo divino e uma poeirinha aqui, né, sem de poeira. Então máquina gato de flores, dá pra você pegar bastante flores aí, e se você gastar 15 mil diamantes, você consegue um livro azul extra aí na sua conta, beleza? Porém, eu vou participar desse aqui, ó, abrir três baús raro, tá? Você pode abrir aí três chaves também diariamente, se você conseguir um total de dez chaves aí na sua conta. Você também pega aí um baú flopado do Ayakos, deixa eu ver. É, você pega aí um baú flopado, muito tosco, pra você pegar uma peça, uma garantida do Ayakos, será, é isso mesmo, deixa eu ver, sapor exclusivo, incluindo ao menos uma peça danificada não, não é um baú flopado não, é, não, é o baú que vem uma peça do Ayakos, né, não é um baú que vem classe A e classe B às vezes não. É o Matrioska, tá escrito Matrioska aqui também, Matrioska é um evento até interessante aqui, ó, você já consegue ver as recompensas, então olha só, já estão dando aí fragmento de livro grátis aqui, esse evento vai durar cinco dias também, então até domingo nós teremos aí atualização, então você tem o dia inteiro pra fechar as cinco missões escas que eles vão dar pra você resgatar esses baúzinhos aqui também, ó. Você vai ganhando um pontinho e tal, você vai ganhando um pontinho e tal, no total dá pra você ter 25 pontinhos, tá? São cinco dias, vezes cinco, 25 pontinhos, então dá pra você flopar três missões pra você pegar aí a última, que é um frag azul, uma pé de ativação e um dessas paradinhas aqui. E ao abrir também, né, as Matrioska, os bonequinhos, você também ganha as recompensas, tá certo? Que vai melhorando aí, você ganha mais cinco recompensas aleatórias por dia, é um evento bem da hora também, bem simples de conseguir. Aqui é o recarregue, né, feitinhoinha, aí você ganha um baú que você vai escolher um upskill. Emporio das gemas, sem nenhuma novidade, pelo que eu vi aqui, tá certo? Então, fique à vontade aí de ter um baú, que é a melhor opção, e temos o Shiryu Divino ainda, pra quem ainda tá tentando, mas como é o baú flop, né, que abre por ter bateriais básicos de armadura, e uma chance de obter Shiryu, ou Luna, ou Marim, é 90% de chance de vir Marim ou Luna, então, por isso que esse aqui é o baú flop, tá, que é o baú de seis gemas, né, normalmente de dez, quinze gemas, que é o menos ruim. Invocação temática, disponível a partir das dez da manhã, vai ter aqui a restituição entrando em vigor, tá certo? Missões éticas aqui também, e acabou, beleza? Agora nós vamos para como conseguir o tema, né, aí. Antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, e temos novamente o evento da inspecção do Santuário, isso mesmo, galera. Antes, a inspecção do Santuário tá em vigor, os meus pontos, eles zeraram. Aí fiquei no ódio, né, cara, porque eu tava com 500 pontinhos. Enfim, vai tá aqui na inspecção do Santuário, lembrando que aqui não fica com mais de 200 vigor, então não deixe ficar com mais de 200 vigor, gaste o quanto antes, o que der pra você fazer, pra você juntar aí os seus pontos, lembrando que esse evento ele dura um a dois dias só, pra você juntar a recompensa, e o dica que eu posso passar pra vocês é... Gaste tudo, né, o que você... se não der pra você pegar o que você quis, só gaste. Gaste, beleza, e tá aqui, eles trocaram flechas, então aqui vai ser uma rotação, então perdi o flechas, né, até eles terem a boa vontade de colocar aqui. Aqui precisamos de 60 fragmentos. 60 fragmentos. Então tá, né, 60 fragmentos. Então a gente precisa de 600 pontos aqui, eu tenho 20 no momento, vamos ver se vai dar dessa vez ou não, né, senão eu vou flopar igual veio o flechas, mas o flechas, a primeira vez que veio a inspecção do Santuário, durou dois dias. No segundo dia, à tarde, já não tinha mais nada, né, eu tava esperando, ah, eu vou juntar lá pra jogar à tarde, que eu vou fazer vídeo e não sei o quê, um... Tomei pra dentro e fiquei sem o flechas, né. Então é isso, só fica essa dica. Não sei se eu vou fazer vídeo já aqui pra deixar um guia aqui pra vocês também sobre esse. Deixa as dicas aí, ó, sobre esse evento, quais são as melhores paradinhas aqui, que talvez eu faça um tutorial aí pra vocês, e aí eu deixo já salvo aí no guia pra iniciantes aqui do canal. Então é isso, galera, esse aí foram todas as atualizações que tivemos em Sanctuário e Equino. Hoje as atualizações foram até ok, mas eu vou buscar um evento que dá bastante recompensa. A única zica é, se eu não me engano, era pra ter vindo PVP Mili. O que houve do PVP Mili? Ah, provavelmente a galera vai xingar pra caramba nas redes sociais. Lembro de abrir ticket, né, que sempre fica o link na descrição pra você abrir sua reclamação com a GT. O ticket é a forte, a fonte, né, mais recomendada pra você abrir uma reclamação, porque fica registrado com protocolo e tal. E aí, semana que vem, eles vão falar que vai ter PVP Mili. Não duvido nada, eles vão fingir que não aconteceu nada. Semana que vem lançou PVP Mili. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, deixe aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo, valeu? E fui! Talvez é o faraó, o desfiz de hoje, o CR, vídeo à noite, hein? Fala aí, não esqueça de se inscrever, fechou? E o Cardia já tá na conta, é ontem que eu coloquei minhas primeiras impressões. A live dele completinha tá lá no NenLives, hein? Se você quiser ver eu jogando com o Cardia, cola lá no NenLives, que vai ter o meu vídeo de invocações e também uma hora e meia jogando com ele no DG. Fechou? Agora sim, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho